Caio em um lugar Que não deveria estar Andar sozinha No meio de uma multidão Sempre seguindo os passos De alguém que não confia Aceitar os dias Caídos no chão Dizeria o que foi lhe dado Junto com sua covardia De onde você veio É onde que queria estar Quem é você? Me diga os seus medos Além dos seus desejos Existe outro lugar Separa O que acredita Do que um dia Te fizeram acreditar A verdade E a mentira Vem exatamente Do mesmo lugar De gerir o que foi lhe dado Junto com sua covardia De onde você veio De onde você veio É onde que queria estar Quem é você? Me diga os seus medos Além dos seus desejos Desse sou touto lugar Desse sou touto lugar De onde você veio De onde você veio, é onde que queria estar Quem é você, me diga os seus medos Além dos seus desejos, existe outro lugar A CIDADE NO BRASIL Fingi calada em meus sonhos, para ninguém perceber Deixei os olhos na saída, tentando esconder E quanto mais eu ouço, finjo entender As palavras de um estranho, soam curtas para mim Se aquela noite morreu Assombra os minutos que não pude destruir Não posso te dizer, que o erro não foi seu Vou esquecer do que, se nada aconteceu Eu ouço histórias, vejo fatos, onde não posso pertencer As cinzas foram deixadas, onde não posso ver E quanto mais eu correr, onde vou chegar As pedras no meu caminho, não param de te salvar Se aquela noite morreu Assombra os minutos que não pude destruir Não posso te dizer, que o erro não foi seu Eu vou esquecer do que, se nada aconteceu Ouço tudo no silêncio Que não me deixa mover Não posso te dizer, que o erro não foi seu O erro não foi seu Vou esquecer do que, se nada aconteceu Ouço tudo no silêncio Ouço tudo no silêncio Que não me deixa mover Imaginar além do que Os olhos podem ver Esqueça o que parece ter E contemplar o que se fez E tudo o que parece ser Já se foi Se eu já não entendo Não venha me culpar São coisas que eu não lembro E eu não quero nem tentar Me condenar porque Se não fui eu Que errei Por tudo o que me fez perder E controlar os passos Que desperdicei Te perdoar do que já fez Se tudo o que me importa Não pertence a você Se eu já não entendo Não venha me culpar São coisas que eu não lembro E eu não quero nem tentar Se eu já não entendo Não venha me culpar Não venha me culpar São coisas que eu não lembro E eu não quero nem tentar A sua gratidão Não me comove mais E tudo o que me fez dizer Não vai me fazer Não vai me fazer Não vai me fazer Voltar atrás Se eu já não entendo Se eu já não entendo Não venha me culpar São coisas que eu não lembro São coisas que eu não lembro E eu não quero nem tentar E não quero nem tentar Não quero nem tentar A CIDADE NO BRASIL Quando parece que o céu virou assim Estrelas caindo, se despedaçando Contra o chão, será que ouvirão Apenas estacos de ambição? O silêncio é muito alto para suportar E talvez você tenha ouvido demais Não consigo me manter Sobre os contatos que há, que me fez conhecer Já não faltam mais motivos para viver A esperar Difícil é encontrar um sonho para respirar Falar e não mover um dedo Ouvir os mútuos, ver os secos é Minha filha O silêncio é muito alto para suportar E talvez você tenha ouvido demais Não consigo me manter Não consigo me manter Sobre os pecados que me fez conhecer Os meus abraços são apertados Pois tenho medo do mundo em volta Meu medo é te amar Pela mesma razão E talvez você tenha ouvido demais Não consigo me manter Sobre os contatos que há, que me fez conhecer Sobre os contatos que há Eu duvidei da sua conspiração Contei a todos a sua satisfação Ouvindo passos, vendo você chegar Eu fecho os olhos para não ter que julgar Imaginei a minha destruição Deixei de lado toda a sua confusão Pra não deixar o tempo te dizer Já foi, não vai mais ser Ir te encontrar Ir te encontrar Para dizer Tudo aquilo que você não quer saber Pra te mostrar Que minha bênção é doce Não é de se esperar Desconsiderar Desconsiderar os fatos Preencher o meu vazio intato Entender a insatisfação Correr contra o tempo Antes que seja muito tarde Pra corrigir meus erros Gritar pra libertar Os sentimentos Que não pertencem a mim E se encontrar Para dizer Tudo aquilo que você não quer saber Pra te mostrar Que minha vida é doce Ir te encontrar Para viver Tudo aquilo que você não quer saber Pra te mostrar Que minha vida é doce Não é de se esperar O que se traga, se fala, se perde, se acaba, se compra, se fuma, se faz O que se traga, se fala, se perde, se acaba O que se encontra, se fuma, se faz Fumaça 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 Minhas ilusões permitem perceber que tudo que eu tinha me pus a perder Derrota, a minha condição de sobreviver Me permitiria levar por você Me libertaria do mal por você Tentar abrir os olhos e encontrar a solução Antes que tudo se destrua sobre nós Perder a minha direção Me permitiria levar por você Me libertaria do mal por você Me libertaria do mal por você Me permitiria levar por você Me libertaria do mal por você Me libertaria do mal por você Me libertaria do mal por você Se oferecem sombras Algo para olhar Isso não me tomaria Me libertaria do mal por você Te fugir daqui Te não admitir Agora que já posso enxergar com outros olhos Tudo que a vida me privou O medo foi embora Agora já é hora O medo O medo foi embora O medo foi embora O medo foi embora Existe outro lugar Existe outro lugar Vontade incontrolável De fugir daqui Te não há de mentir Te não há de mentir Talvez não sei Talvez não sei Desistar, algo a procurar Desistou pro lugar Vontade incontrolável De fugir daqui De não ativeter De fugir daqui Desistar, algo a procurar Você causou em mim Aquele efeito que eu não conhecia Me fez querer fugir De tudo aquilo que eu mais queria Agora me faz dizer Coisas que eu não consigo entender Fazendo loucuras Mas que eu nunca vou esquecer Você causou em mim Aquele efeito que eu não conhecia Me fez querer sentir Tudo aquilo que eu não queria Você falou pra mim Tudo aquilo que eu não conhecia Me fez querer sentir Tudo aquilo que eu não queria Agora me faz dizer Coisas que eu não consigo entender Fazendo loucuras Que eu nunca vou esquecer Imaginar a lei Tudo o que se pode ter Imaginar a lei Tudo o que se pode ser Imaginar a lei Tudo o que se pode ter Imaginar a lei Tudo o que se pode ser Eu nunca vou esquecer Tudo o que se pode ter Eu não quero decifrar nada que já tenha dito Eu não quero controlar o meu, o seu destino Eu não posso suportar a sua imaginação Tão distante, singular, a minha brisa não alcança o chão Viajar na sua dimensão Viajar na sua dimensão Eu não quero decifrar nada que já tenha dito Eu não quero controlar o meu, o seu destino Eu não posso suportar a sua imaginação Tão distante, singular, a minha brisa não alcança o chão Viajar na sua dimensão Viajar na sua direção Eu não quero decifrar nada que já tenha dito Eu não quero controlar o meu, o seu destino Eu não quero decifrar nada que já tenha dito Eu não quero controlar o meu, o seu destino Eu não quero controlar nada que já tenha dito Eu não quero controlar nada que já tenha dito Viaja na sua dimensão 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 Querem ver, cantar, me libertar daquilo que não quero ser Não mais Não sei lá, que devo pensar Será egoísmo em algum momento duvidar Tudo parece certo, aos olhos de quem vê É errado ainda ter dúvidas sobre você Não me diga que tudo está bem É mais fácil de se conformar com a rotina Que nos colocamos Mais fácil que não enxergar Não sei lá, que devo pensar Será egoísmo em algum momento duvidar Tudo parece certo, aos olhos de quem vê É errado ainda ter que enxergar Procuro sempre o final Tenho os sentimentos que terminam em desespero Nunca vou me contentar Não sei mais o que pensar Não sei mais o que pensar Não sei mais o que pensar Mais o que pensar Não sei mais o que pensar Não sei mais o que pensar E não há mais mistérios E que nós não há perdão Confiança se perdeu Junto com sua razão E eu não sou esperado E não há mais nada a perder Nada que te dê Durará até que você possa perceber E todo esse tempo Tudo que vivi E que não há nada a perder E agora posso entender Você está sozinho E essas coisas Mas nunca vão Você está sozinho E 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 você está sozinho